E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir ao rap do Itachi do canal 7 Minutos Eu já vi esse rap uma vez, faz algum tempo Então esse daqui vai ser meio que um review, um re-react Mas não tem problema Eu vou reagir ele pra vocês, que foi um pedido na sugestão, nos comentários Então vamos ver como que tá não, eu já sei como que tá esse rap Mas esse daí é um dos melhores raps que o 7 Minutos já fez Tanto que é um dos mais visualizados Então bora reagir Inscreva-se aí no canal, deixe seu like e ative o sininho Pra não perder nenhuma atualização Comentem quais vídeos vocês querem que eu reajo E comentem se estão gostando dos re-reacts Aí na descrição vai estar o link do vídeo original E o link do nosso grupo de WhatsApp Então bora pro re-reacting 3, 2, 1 e... Eu cresci como um prodígio do clã O melhor entre os melhores na vila da folha Por ter crescido na guerra Criei fortes ideais Eu ouvi que uma revolução se iniciaria E eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas Quanto o sangue vamos derrubar 7 Minutos costumam fazer remake Eu acho que esse vai ser o único rap que eles não vão fazer remake Meu Deus Todo fã de Naruto que se preza já ouviu esse rap pelo menos uma vez Eu acertei Mas com uma condição Eu não tirarei Eu não tirarei A vida do meu irmão Ele poderá crescer Pra escapar da maldição Se esquecer e puder viver Os dias da morte conhecerão Numa noite escura Matei as famílias do meu clã Uma por uma Corpo já sem vida Estirados pela rua Ninja traidor Iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Esse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam meus motivos Não impediam que caísse em minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pra odiar e querer me matar Isso me traz dor E um dia ele se engrará E pra mim será um favor Por finalmente me apagar Do meu mundo tão sem cor O corvo voou Por nuvem vermelhos Eu me juntei Sério? Primeira vez que eu ouvi esse rap eu chorei Na verdade eu comecei a assistir rap geek Por causa desse rap Por isso que eu gosto tanto dos 7 minutos Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O Tidashi Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O Tidashi Como eu disse Eu comecei a assistir rap geek Por causa desse rap Por isso que eu gosto tanto dos 7 minutos Esse nem é um dos Raps mais visualizados Visualizados dos 7 minutos Tá quase no topo Eu acho que o rap mais visualizado Desde é uma batalha de rap Mas esse daí Merecia ser o mais visualizado Porque todo fã de Naruto Que se preza já ouviu esse rap Pelo menos uma vez De tão bom que ele é Então nem preciso falar que eu gostei Porque com certeza eu gostei Eu já vi esse rap Na verdade eu ouço esse rap quase toda hora Já tá na minha playlist Então Inscreva-se aí no canal A gente tem uma meta de 100 inscritos Até julho E Deixe seu like Para ajudar o canal também E ative o sininho Para não perder nenhuma atualização Aí na descrição Vai estar o link do vídeo original E o link do nosso grupo de whatsapp Entra lá para a gente conversar Comentem quais vídeos vocês querem Que eu reajo E comentem se estão gostando Dos CX Então foi isso Até o próximo E tchau